Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de looks reais aqui do canal. Pra você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda por aqui. Você vai conferir os looks que eu usei durante toda a minha semana. Eu faço vlog também pra vocês conhecerem um pouquinho da minha vida. Estou me aventurando aí no mundo da maquiagem novamente. Pra quem é bem antiga aqui no canal, lá no comecinho fazia alguns tutoriais de make. Voltei a fazer também, acho que foi ao ar. Aliás, vai ao ar essa semana, mas vocês estarão me assistindo no domingo. Então, eu acho que já foi ao ar. Dei uma olhadinha lá, que eu testo alguns produtos de maquiagem. Se vocês gostarem, eu continuo com esse quadro aqui no canal, testando make novos e dando aí muitas dicas pra vocês. Bora pro que interessa, porque hoje é segunda-feira, a semana só está começando e tem muita coisa pra rolar, gente. Hoje, pra quem não sabe, né, pra quem é nova por aqui, segunda-feira é dia de provador. Sempre vou fazer provador de segunda-feira. Então, o primeiro dia da semana já começa com o lookinho. E eu vim mostrar pra vocês aqui este meu lookinho aqui novo, que ele é super confortável, que eu gosto de priorizar, né, quando eu tô montando os meus looks pra fazer provador. Porque eu me movimento muito, enfatirando, colocando roupa. Então, a prioridade é look confortável. Essa calça aqui, gente, eu comprei na Riachuelo. É uma calça linda, wide leg. Ela tá com barra pra fazer, tá? Eu detesto andar com calça com barra pra fazer, mas eu quero usar. Tava muito ansiosa pra essa calça chegar. Então, eu vou usar, vou dobrar ela um pouquinho pra dentro, colocar um alfinetezinho e vou continuar usando ela. Pra compor, eu coloquei aqui esse blazer cropped da Renner, que ele é maravilhoso, gente. E eu comprei essa calça, gente, justamente pra usar assim, ó, com blazer cropped, com os meus casaquetos também. E eu acho que fica incrível essa combinação do clarinho com o preto. Eu acho que dá um tchananãs. Nos pés, eu tô usando minha bota Western da Dafit. E é isso, gente. Eu vou deixar o link de todas as peças, tudo que estiver disponível ainda no site, eu deixo aqui pra vocês. Ah, na parte de baixo eu coloquei uma regatinha, tá? Por conta da praticidade mesmo. Tá frio. Eu tenho certeza que a hora que eu sair pra fazer provador, que sai mais ou menos umas 7, 6 e 10, por aí, vai tá muito frio. Só que a hora que eu chego no shopping, começo a tirar e colocar roupa, começa a me dar um calorão. E eu tô sempre com muitas camadas de roupa, acaba me atrapalhando muito agora no inverno. Bom, meninas, é isso. Já falei demais. Amanhã eu volto com mais look pra vocês. E hoje é quarta-feira, meninas. Mais um dia geladinho por aqui. Tá por volta dos 14 graus. Agora à noite, né, terminando o expediente, eu fui... Meu marido foi levar o carro numa concessionária pra fazer revisão. E a gente foi buscar. E acabamos dando uma paradinha no Cabana Burger. Gente, tá morrendo de vontade de comer lá. Assim, super... Furei a minha dieta, né? Estava super regradinha aqui durante a semana. Bem no meio da semana, na quarta-feira, eu resolvo furar a minha dieta. Mas não tem problema. Nada como um dia após o outro. Amanhã, eu vou fazer 50 minutos de esteira depois da musculação e tá tudo certo. Bom, vou mostrar pra vocês o meu look, gente. Tava totalmente sem criatividade. Queria muito usar essa calça aqui em alfaiataria cinza. Peguei essa golinha alta aqui, ó. Ela é da Zara, tá? Toda caneladinha, linda. E acabei jogando esse sobretudo xadrez que é lindo da Renner por cima. Eu peguei ele no tamanho P, gente. Pra ele ficar mais ajustadinho, tá? Mas não daria pra eu colocar um tricô, por exemplo, mais grossinho embaixo, tá? Mas eu já comprei consciente. Já peguei ele consciente desse fato. Queria ele numa proposta mais ajustadinha mesmo. A ideia é o seguinte. Usar uma calça, por exemplo. Ou mais sequinha, ou uma calça assim, ó. Mais larguinha de alfaiataria. Joga o casaco mais ajustadinho. Dá aquele equilíbrio que a gente gosta. Deixa o look estiloso e feminino ao mesmo tempo. E é isso. Nos pés, coloquei meu tênis de bolsinha. Essa bolsinha da Zara. Só pra combinar com o lookinho. E eu adorei. Gente, se fosse pra trabalhar em escritório, era só colocar um escarpão. Eu estaria maravilhosa. Ou uma botinha de bico fino. Que eu tenho amado bota de bico fino. Porque além de deixar o look mais elegante, ele alonga. Aliás, gente, meu escarpão tá ali. Eu vou provar e já mostro pra vocês. Gente, é incrível. Como uma peça, no caso aqui, o sapato, mudou totalmente a proposta do meu look. Coloquei aqui o escarpão preto. Nossa, me deixou com uma cara de executiva que tá indo pra reunião. Eu amei. Deixa eu colocar, enquadrar direito aqui a câmera. Nossa, até a postura muda, né, gente? De salto alto. Por isso que eu amo tanto. E é isso, meninas. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco não, né? Amanhã eu volto. Amanhã é quinta-feira. Amanhã eu tenho médica, gente. Vou levar meus exames lá. Exames de rotina. Tá tudo certo. Amanhã eu vou. Quero ver se eu faço um provador também. Amanhã vai ser aquele esquema de roupa prática. Roupa confortável. Vou pensar no look bem estiloso. Pra trazer aqui pra vocês. Combinado? Então, até amanhã. E hoje é quinta-feira, meninas. Mais um dia por aqui. Já estamos no finalzinho da semana. Graças a Deus. Gente, como o tempo tem corrido. Passado rápido, né? Eu sempre falo pra vocês. Mas é que realmente a semana começa. Chegou segunda-feira. A gente pisca. Já é quinta, sexta-feira. Final de semana passa voando. Que a gente nem percebe, né? Que loucura. Gente, acabei de voltar da minha médica. Deu tudo certo. Graças a Deus. Eu vou sair agora pra comer uma pizzinha com meu marido. Deveria, gente? Não deveria. Mas nós vamos. Só pra dar uma descontraída. Enfim, a gente gosta de fazer esses rolezinhos, entre aspas, de casal. Bom, gente. Vim mostrar pra vocês aqui, rapidinho, o meu look de hoje. Coloquei essa calça flare aqui. É aquela calça que eu sempre falo pra vocês que tem que ter uma calça da Renegy.roma. Porque ela veste super bem. Ela é grossinha. Ela esquenta na medida. Agora, no inverno, dá pra trabalhar com ela no verão também. Uma calça super estruturada que não marca celulite. Enfim, a cintura dela, gente, é super alta. Enfim, é isso. Na parte de cima, coloquei essa bomber super moderna da Renner. Eu amo essa bomber. Já fiz várias composições com ela. Com sainha, com jeans. Assim, é uma proposta mais básica. E eu adoro. Porque eu acho ela super versátil. Se tiver link dela ainda, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Lembrando que o nosso cupom de desconto, gente, tá com 15% off na Renner, tá? Em compras acima de R$2,99. Então, aproveitem que essa promoção, né? Esse cupom, ele será válido somente até dia 30 de julho. Coloquei aqui na parte de baixo uma bolinha alta off-white. Se eu não me engano, eu usei ela ontem também. Acho que foi ela mesmo que eu usei. E esse é o lookinho. Bolsinha da Zara. A minha botinha é da Santa Lola. Aquela que eu sempre uso com o caninho mais curto. Eu acho que ela fica ótima com calça flare. Aqui temos a chanelzinha também de vermelho. Virou meu grudinho, né? Meu bebezinho. E é isso, meninas. Amanhã eu volto com mais um pouquinho pra vocês. Semana está acabando. Sábado, gente, eu tenho festa junina aqui do meu condomínio. Eu estou super animada. Eu amo festa junina. Vocês sabem. Eu sempre comento aqui com vocês. Minha época do ano favorita. É isso, meninas. Até amanhã. Olá, meninas. Mais um dia por aqui. Sabadou, finalmente. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Gente, já fui na academia. Fiz 40 minutos de esteira no modo super turbo. Depois fui fazer minha unha. Agora eu estou saindo pra almoçar com meu marido. Na volta eu vou passar no Outlet pra comprar um presente de aniversário. E depois, à noite, eu tenho uma festa junina. À noite não. No final da tarde. A gente vem um pouquinho mais cedo. Pra pegar lugar pra sentar, né? Porque eu sou uma jovem senhora. Bom, gente. Vim mostrar pra vocês o primeiro look do meu dia. Com esse coletinho, gente. Que eu estou apaixonada por ele. E eu coloquei com essa calça cargo no estilo cenoura. As duas peças são da Renner, tá? E eu amo azul marinho com esse tom aqui, gente. Acho que fica tão chique, tão elegante. Nos pés eu estou usando o meu mulezinho. Dá os achus, que ele é maravilhoso. E esse bico, assim, gente. O bico folha. Ele dá uma super alongada na silhueta. Além de ser super estiloso. De bolsinha. Estou usando a minha bolsinha da Zara. Pra ficar tudo no mood de tom de marrom. Enfim, gente. Acessórios sempre douradinhos. Pra combinar aqui. Eu acho que o dourado, ele dá um up no visual. E é isso, meninas. Daqui a pouco, eu volto pra mostrar o meu look parte 2. Ah, eu sei que vocês vão me perguntar. O coletinho, eu estou usando ele no tamanho M. Eu vou deixar o link dele aqui pra vocês. E tem duas outras cores dele, tá? Tem ele no vermelho, que tá lindo. Um tom de cherry. Coisa mais linda do mundo. E tem ele também num beijinho mais puxado pro marrom. Que tá, assim, um espetáculo. Vou deixar o link aqui. Vocês conferem no aplicativo da Renner. E a Renner tá dando 15% de desconto, gente. Até o dia 30. Às 9 horas da manhã. Em todo o site. Em compras acima de R$1,99. Então, aproveitem, tá? Quem quer aproveitar a nova coleção. Tá incrível. Tá valendo super a pena. Vocês têm gostado bastante dos meus provadores. Enfim. Essa calça, eu não sei se ela vai ter disponível, tá? Porque ela entrou no começo da coleção de inverno da Renner. E eu, como não sou boba nem nada, acabei garantindo. Porque ela é maravilhosa. Vou usar muito ela no verão. Mas, se tiver link dela, óbvio que eu vou deixar aqui pra vocês. Combinado? É isso, meninas. Daqui a pouco eu volto com mais lookinho. Gente, e eu não via a hora de usar esse meu lookinho. Esse conjuntinho aqui que comprei na Renner. Esse aqui foi comprinha, tá? Não foi retirada. Quando eu fui fazer retirada no mês passado, eu não consegui pegar esse conjunto. Eu acabei comprando. Porque, assim. Ele é simplesmente perfeito. Sei que eu vou usar ele por muitos e muitos anos. Esse casaco, por exemplo. Eu já usei com calça jeans. Com calça preta. Agora, tô usando no conjuntinho. O blazer. A saia, ela tá sempre disponível, tá, gente? Mas, o blazer, ele entra e volta. Ele entra e esgota. Entra e esgota. Então, sempre tem que ficar de olho. Eu vou deixar o link dele aqui. Vocês salvam. E, se vocês quiserem. Se vocês verem que faz sentido ter um blazer desse no guarda-roupa de vocês. Comprem sem medo. Porque ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem um toque, gente. De meio flaneladinho, sabe? Então, ele super esquenta. Ele não é tão estruturado. Vocês podem ver que ele é mais molinho. Mas, ele é bem quentinho. Forradinho, ó. A saia, ela é maravilhosa. Ela tem uma mini fenda aqui. Então, passa aquele ar de sensual. Coloquei nos pés, gente. Essa botinha western. Porque ela tem o saltinho mais fino. Eu até queria com uma bota com cano mais alto, né? Mais longo. Porque protege um pouquinho mais do frio. Mas, eu optei por essa por conta do salto. Como eu vou passar parte do tempo em pé? Falei, não. Melhor de saltinho alto mesmo. Tá top. Coloquei essa bolsinha preta aqui. A minha é da Gucci. Ela é transpassada aqui, ó. E ela não faz tanto volume. Colar de correntaria. Base preta por baixo. Sempre acho importante. Tá bem protegidinha. Ainda mais que vai fazer frio. Principalmente à noite. São cinco horas da tarde, mais ou menos. Ainda tá um dia bonito. Tá um tempo até que gostoso. Mas, eu sei que vai esfriar bastante à noite. De make, gente. Minha make de sempre. Fiz um delineado com sombra marrom. Batonzinho marrom. E este é o meu look. Que eu estou simplesmente apaixonada, gente. Estava super ansiosa. E eu reservei esse conjuntinho justamente pra ir nessa festa. porque, enfim, eu amo festa junina. E é isso. Amanhã eu volto, gente. Eu tenho... Vou postar, né? O último look pra vocês. Amanhã eu tenho um aniversário pra ir. Comentei com vocês, né? No take anterior. Aniversário do meu padraço. Nós vamos num restaurante caipira. Nós aqui da minha família amamos comida mineira. Comida caipira. Enfim. Amanhã eu volto e mostro pra vocês o lookinho. E hoje é domingo, meninas. E deve estar em volta aí dos 26, 27 graus. Tá um dia lindo. Vim mostrar pra vocês o meu lookinho correndo. Porque eu preciso ir pro aniversário. Que eu tenho que ir pra São Paulo. E, além disso, eu tenho que postar esse vídeo. Vou postando no carro. Enfim. Então, vim mostrar rapidinho aqui pra vocês o meu look. Semana passada eu tinha usado esse vestidinho, né? Numa proposta mais invernal. Hoje, como tá calor, resolvi repetir o look. E colocar ele aqui com uma sandalinha. Uma bolsinha de uma maneira mais despojada. Porque esse vestido, gente, ele é lindo. E ele merece mil possibilidades, tá? Ele ficou mais soltinho, tá? Confesso que eu gostei mais de usar ele desse jeito do que com bota. Eu achei que com bota o look ficou muito pesado. E com uma sandalinha, eu achei que o look ficou mais leve. Mais bonito. Mais soltinho. Mais fresquinho também. E eu amei. Esse vestido, ele é de sarja, tá? É um tecidinho mais soltinho. É 100% algodão. É da Renner, tá? Ele vem com esse cintinho. Coloquei minha bolsinha da Gucci. Mas porque tô na correria, até trocar de bolsa. Enfim. Meu sapatinho, eu coloquei a mesma mule que eu usei ontem. Dá uso a chute. Gente, estou viciada em mulezinho. Eu quero comprar uma preta também. Que eu tô namorando na chute. Mas calma. Um sapatinho de cada vez, né? Os investimentos, eles têm que ser feitos aos pouquinhos. E eu gosto de testar, né? Ver se eu gosto. Ver se faz sentido no meu guarda-roupa. Pra ir multiplicando e comprando de outras cores também. Mas, gente. Eu amei o meu look. Ele é super lindo. O comprimento dele também é excelente. Pra quem é mãe, pra quem tá grávida também. É uma excelente opção. Ele é maravilhoso. E é isso, meninas. Queria agradecer vocês por mais uma semana comigo. Muito obrigada mesmo de coração. Essa semana estamos entrando aí no mês de agosto. Gente do céu. Em setembro é meu aniversário. Sempre gosto, né? Do mês de setembro. Porque é primavera. É meu aniversário. Enfim. E é isso. Que vocês tenham uma semana iluminada. Que essa semana seja especial. Seja leve. Sem problemas. Enfim. É isso que eu desejo pra todas nós. Um beijo enorme no coração de vocês. Ah, gente. Lembrando que a Renner tá dando 15% de desconto, tá? Até o dia 30 de julho, às 9 horas da manhã. 15% de desconto em compras acima de 2,99. O meu cupom SUELENSATO. Eu vou deixar aqui no box de descrição. Pra quem quiser aproveitar aí a nova coleção. Que tá simplesmente incrível. Um beijo enorme. E até semana que vem. E até semana que vem. Obrigado.